Nos últimos dias eu fiquei com este Daivu Espero, pertence ao meu cliente Everton Foi descoberto pelo meu caro Joel O Everton mora em Hortolândia, numa ocasião o Joel viu este carro na rua Ele até estava com o Vectra dele, o Vectra 96, que tem vídeo aqui no canal Tirou a foto dos dois, um do lado do outro, até porque este carro aqui tem todo o DNA daquele Vectra O Vectra do início dos anos 90 E aí eu pedi para ele ir atrás do dono do carro e ele conseguiu O Everton acabou se tornando um cliente, já fiz outros serviços para ele E aí nessa semana o Everton foi fazer uma pequena viagem com a família Perguntou se eu queria ficar com o carro esses dias Aí eu aproveitava e já fazia um vídeo, né? E é claro que eu topei, claro que eu topei Carro legal desse, um carro muito exclusivo E vocês vão ver como o Everton é uma pessoa apaixonada por carro Porque esse aqui, além de ser um carro bem exclusivo, né? Difícil de ver na rua nos dias de hoje Esse aqui está num estado de conservação invejável Eu vejo carros aí com dois, três anos de uso Que não tem o mesmo visual, não tem o mesmo aspecto deste carro Então antes de eu começar a falar aí do carro Não esquece de deixar o seu like no vídeo Se você chegou agora aqui por este vídeo Clica também para se inscrever E passe a acompanhar os vídeos que eu posto aqui no canal Esse tipo de vídeo é um dos que eu mais gosto Que são com esses carros dos anos 90 E nesse review vocês vão entender Por que que se falam tanto que esse carro aqui Que ele é igual um Vectra, igual um Monza Será que é mesmo? Eu postei algumas fotos nas redes sociais O pessoal perguntou É motor de Monza? É motor de Vectra? É, meus amigos, é sim Vocês vão conhecer o interior detalhado do carro E no final eu faço um test drive Vocês vão ver como esse carro roda bem Para começar, uma coisa que sempre chamou a minha atenção Desde lá do lançamento deste carro É o design Ele é feito pelo estúdio Bertone É isso mesmo Apesar de ser um carro coreano A marca Daivu é uma marca coreana Assim como é a Hyundai, a Kia Motors Mas a mecânica e o design deste carro é europeu Até porque a mecânica Chevrolet deste carro É oriunda lá da Opel Que era a era subsidiária da Chevrolet Hoje não mais Bom, esse carro é bonito sobre todos os ângulos Eu particularmente gosto bastante desses para-choques Bem estilo dos anos 90 Que tem essa parte pintada de preto As lanternas que se prolongam por toda a extensão da traseira É um carro muito bonito Outro negócio bem legal dele é esse vidro Esse vigia que tem aqui Normalmente temos uma coluna grossa aqui Ou então um vidro menorzinho Aqui não Ele pega Ele vem aqui da porta e termina aqui Praticamente no vigia traseiro E isso acaba dando uma visibilidade muito boa Ali para o motorista Quando tem que fazer algum tipo de manobra Ou sair de uma vaga Daquelas do tipo de 45 graus Ele usa pneus 185-65-14 Ele usa pneus 185-65-14 Rodas de liga leve Aqui escritas Daivu Curioso que o carro tem Bastante parte com o próprio nome dele Então como se o símbolo Está lá Daivu Mas como se o carro tivesse o símbolo dele Aqui o héspero E essas curvinhas E esse mesmo símbolo Ele é visto aqui na frente No próximo do capô Aqui ó Héspero E essas curvinhas aqui Poucos carros Têm um símbolo próprio Posso citar aí o Mustang O Corvette Carros esportivos Carros bem mais famosos Mas está aí O héspero Ele tem O próprio logo Do carro O volante também Está escrito héspero Esse desenho Além de bonito Ele é muito eficiente Esse carro tem um Coeficiente Aerodinâmico Muito bom Aliás nessa época A Opel Também era muito boa nisso O Calibra O Vectra Então carros Baseados aí Nessa mesma Plataforma Essa aqui É a plataforma do Vectra O Vectra Que a gente conhece aqui no Brasil Como o Vectra A Que é Aquele que Chegou aqui na primeira metade Dos anos 90 E depois foi substituído Pelo Vectra B Aquele mais bonitão Que tem o O retrovisor Que se estende ali Pelo capô Enfim Bom Esse carro Ele tem 4 metros e 55 É um sedã Relativamente grande Ainda mais para os Padrões da época E por conta disso Ele tem um excelente Espaço interno A maçaneta Lembra muito os carros Da Chevrolet Mas ela não é a mesma Do Corsa O Everton estava me dizendo Que você até consegue Colocar do Corsa Aqui Mas a medida É um pouquinho diferente Vai ser funcional Mas é um pouquinho diferente E não só a maçaneta Como várias outras Peças desse carro Elas São compatíveis Com veículos Da GM Eu fiquei caçando Peças de acabamento Aqui Achei várias Aqui na lateral De porta De cara A gente vê aqui O botão Do espelho retrovisor Que é exatamente O mesmo Da linha Corsa Do próprio Vectra Os botões Aqui do vidro Não Aqui é Próprio Deste carro Ali Da abertura Interna Do porta-malas Curioso Aqui Dessa lateral De porta É a maçaneta Que ela abre Para cima E também O difusor De ar lateral Que ele sai Aqui da porta Bem no estilo Das BMWs Ali dos anos 90 Também A série 5 A série 5 Tinha esse difusor De ar na porta Ele sai Obviamente Ele sai aqui Pelo painel Por isso que tem Esse duto aqui São dois Certamente Esse pequenininho Aqui Ele vai Jogar o ar Aqui para cima Para desembassar Os vidros laterais E esse maior É o que sai Aqui para os ocupantes Como eu falei O carro está muito Bem conservado E é Invejável A condição Do carro Olha esse banco Que maravilhoso Muito bonito Ele tem Um tecido Mais áspero Aqui E aqui Um tecido Aveludado Bem mais Suave ao toque E ele tem um padrão Muito bonito O banco É confortável Tem boas Abas laterais O cinto De segurança É igualzinho Também o da linha Corsa Saiu também Na parte traseira Do ômega Do vectra Ele tem A regulagem De altura O do banco Também é igualzinho Aqui do Corsa Tem essa regulagem Que é bem ruim Bem chata De mexer Essa aí está até Travada Eu pelo menos Não consegui Operar ela E a do volante Também Bem estilo DNA Do Chevrolet Que é essa alavanca E aí você tem Cinco posições Pré-definidas Aqui no No volante O painel Na minha opinião É muito bonito Por conta do difusor Que sai aqui na lateral Ele tem essa extensão Aqui no painel Materiais de De qualidade Suaves ao toque Aqui está até um pouquinho Enrugado Até porque é um carro 1995 Fabricado em 94 Estamos falando de um carro Com 26 anos de uso Mas apenas 92 mil quilômetros Ele Esse carro Pertenceu ao primeiro dono Por 20 e tantos anos O Everton Está uns 3 anos Com esse carro Mais ou menos Olha o símbolo Aqui do Do Espero Com as curvinhas Também aqui no No volante Como eu falei Volante bonito É Nem parece que o carro Tem essa idade Nem parece Não está desgastado Nada A chave de seta É bem estilo Dos carros asiáticos Mesmo Ela é bem parecida Com a chave de seta Do meu Nissan Máxima Ele tem botões Aqui na lateral Do painel Esse aqui Para o farol De neblina dianteiro Este é o Desembaçador traseiro E o desembaçador Dos retrovisores E aqui É para Regular A intensidade Da iluminação Do painel Quando liga aqui O Desembaçador traseiro Ele já liga O do retrovisor E aí acende Uma luzinha aqui Deu para ver? Está claro Mas acendeu Aquela luzinha Laranja Então Está desembaçando O retrovisor E aí acende Ali no painel Que está desembaçando O vigia traseiro Então aqui Quando eu mostrei Ele tem um botãozinho Que sai Para poder Regular a intensidade Mesma coisa Deste lado Também tem um botãozinho Aqui no caso É para a Intermitência Do Limpador Do para-brisa Então o ar-condicionado Como eu já falei Ele está gelando Perfeitamente E ele tem aqui O DNA Dos Chevrolet Dessa época É bem confuso É bem confuso mesmo Esses símbolos Não são nada Intuitivos Mas se você pegar Cadete Monza S10 Blazer Eles usavam Esse símbolo Claro que depois Que você É dono do carro Você se acostuma Mas não é nada Intuitivo O que eu Vamos ver se eu me lembro Aqui né Aqui zera Aqui é o O ar-condicionado O mais gelado Possível Aqui ele é Não tão gelado Esse daqui Vai para Esse daqui É o Ih já esqueci Eu tinha lido Antes de fazer Esse vídeo Mas já esqueci São símbolos Bem confusos Meus amigos Olha só Quem tem Quem tem Esse Chevrolet Que eu citei Com certeza Sabe mexer Aqui ele tem Uma gavetinha Eu pensei Que fosse um Porta-copos Mas não Ele tem uma gavetinha Bem inútil Serve para que Isso aqui né Ela é rasa Não cabe nada Também não dá para dizer Que é uma bandeja Para você colocar Um alimento Ela é bem inútil Quando eu estava mostrando Para minha esposa Esse carro Ela brincou Disse que isso aqui É um porta-brincos É só o que cabe mesmo O sistema de som Poxa vida Comecei o vídeo E esqueci de colocar O rádio dele Tá aqui ó Ele tem um rádio Não é o que saiu De fábrica Por quê? Porque o sistema de som Original Da Daivu Ele deu problema Na época E eles fizeram Recall Então tem Ele tem Essa notinha De que foi feito Recall A troca de som Original Por esse Da Kenwood Mas ele tem O mesmo padrão Da época A mesma Iluminação Verde Uma curiosidade Que você Abaixa o som E aumenta O número Aqui 68 decibéis Menos Menos 76 decibéis E aí você vai Aumentando E ele vai Diminuindo o número É o contrário E aqui na parte De baixo Os mais atentos Já repararam Que tem um Toca-fitas Olha que legal Da Daivu Então esse daqui Era o sistema de som Que vinha neste carro Aqui tem Um cinzeiro O acendedor De cigarros Tomada 12 volts Câmbio manual De 5 marchas Esse carro tinha Opção de câmbio Automático De 4 Inclusive É o que está No teste Desta revista Já vou mostrar Aqui tem um Pequeno apoio De braço Com Um porta-objetos Pequeno aqui E outro Um pouco mais fundo Porém Não muito grande Aqui na Na parte de baixo Então tem Dois andares O porta-copos Ele fica ali Não é aqui Mas tem aqui Esses dois porta-copos Um pouco mais largo E o outro Um pouco mais Estreito Outro DNA Aqui de Chevrolet É o botãozinho Aqui para você Fazer a função Dia e noite Aqui do retrovisor Ao invés de ser Aquela linguetinha Ele Gira para o lado O parasol Esse é bem Tosco Ele é fininho É um negócio Bem feio Não condiz Com Com o bom Acabamento do carro Com a proposta Do carro Né É Destoa até um pouco Da qualidade Que o carro tem Aqui no interior Qualidade inclusive Tem aqui Nas laterais Isso aqui É aveludado Tem um tipo De um Carpetezinho Aqui Toda essa Essa parte Aqui do Teto E das colunas Eu diria Que o acabamento Dele É até superior Ao Vectra Eu já avaliei O Vectra do Joel O Vectra GSI E eles tem Alguns problemas Crônicos De acabamento Tanto aqui Nas laterais De porta Aqui na Na frente Do painel Esse carro Não Esse carro Aqui está Se mostrando Ser um Um carro Com um bom Acabamento Que sobreviveu Bem Esses 26 anos Então Essa revista Que eu tenho Aqui É a de novembro De 1994 E já está Aqui separado Na página A matéria Com este Daivu Espero Exatamente a mesma versão Desse Que eu estou mostrando Que é a DLX Porém Um carro mais completo Esse daqui Tem teto solar Tem freio ABS Vim aqui Até na lateral Do paralama O escrito ABS E como eu já Adiantei O câmbio automático De quatro marchas Dá pra ver Aqui no cantinho Da foto Aqui a grelha Mas o restante Tudo igual O estofamento Não sei dizer Se ele é Melhor Ou ele é inferior Quem lê Essa matéria Já vai entender Muito bem Fala aqui Que foi desenhado Pelo Pelo estúdio Bertone Usando a plataforma Da Opel A mesma do Vectra E encomendando O design Da carroceria O tradicional Estúdio Bertone Da Itália Então é É um europeu Que vem Da Coreia Aqui as medidas dele Como eu falei 4 metros e 55 De comprimento É um carro Bem interessante E entre eixos Ele tem 262 E isso se repercute Neste espaço Do Nesse espaço aqui Do banco traseiro Que vocês vão ver E vão ficar admirados Olha só Tem muito espaço aqui Para as pernas O banco é muito bonito Tem este Este apoio de braço Bem É bem largo Bem Fofinho Confortável Apoio de cabeça Daqueles do tipo Integrado ao banco Como é no No meu Nissan Massima Olha aqui Eu vou sentar E olha o que sobra de espaço Muito bom né Ó O banco não vem mais Para trás do que isso Para a minha posição Eu até gostaria Que viesse pelo menos Um dentinho para trás Mas não Este daqui Ele está no limite Está no limite E com isso Ele fica Libera todo este espaço Aqui para os passageiros O sistema de som Como eu disse Ele é todo da Daivu Inclusive aqui Os alto-falantes Aqui escrito Daivu Tem mais duas luzes De teto Aqui de cortesia Uma em cada lado As alças Vale dizer Que os botões Dos vidros Também são bem Parecidos Com os da Chevrolet Eu diria Que a única diferença É que eles não são pretos Eles tem Um tom mais claro E eu não lembro De nenhum Chevrolet Aqui do Brasil Que tinha Esse tom De botão Aqui do vidro Eles descem Quase que por inteiro E a visibilidade Como eu já tinha falado Olha que a câmera é boa Muito boa né Muito boa mesmo Eu gosto muito de carros Que tem Esse padrão De visibilidade Sinto falta Disso Nos carros Mais novos E tudo que você Precisa de peça Para esse carro Você vai conseguir Pelo menos aqui Na parte do Motor A maioria das peças Mecânicas Desse carro São compatíveis Com outros Chevrolet É pouca coisa Que não é O Everton Estava Me explicando Que Os discos São exclusivos Desse carro Mas não é difícil De encontrar É possível E os dois eixos Também São exclusivos Desse carro Mas tem gente Que adapta O do Monza Que também Funciona muito bem Mas ele tem peça De cadete Tem peça De Monza Tem peça De ômega Tem peça De blazer Então ele é Um amontoado De várias peças Da linha Chevrolet O que é muito bom Aqui pro Nosso país Porque a gente sabe Que esses motores Venderam Aos montos Não é difícil Manter um carro Como esse O que é mais difícil É a parte De acabamento Obviamente Você não vai encontrar Um retrovisor Desse com facilidade Não vai encontrar Um farol Desse com facilidade Uma lanterna Com facilidade Um para-brisa Enfim É óbvio Que um carro Desse Com tantos anos De vida Que já saiu De linha Há muitos anos Uma marca Que nem está Mais presente No Brasil É óbvio Que você vai Encontrar Alguns problemas Vou abrir Aqui o porta-malas Vou abrir Por dentro Mas ele tem Também algo Bem curioso Que é Onde você Coloca a chave Dele Você tem que Girar aqui O símbolo Do héspero E espetar Aqui a chave Bem no estilo Dos Alfas Romeus Dos anos 90 Outros carros Também O porta-malas Ele é enorme Muito bom Tem mais de 500 litros Ele tem Essas curiosas Barras aqui Estruturais Eu nunca vi Isso num carro Gozado que O Vectra Não tem isso Eles usam A mesma plataforma Mas o Vectra Não tem essas Barras aqui E ele tem Aqui um conjunto De ferramentas Alicate Chave de boca Isso aqui Acho que não O Everton Deve ter deixado Aqui Chave de fenda E Aqui o step Roda de liga leve Em perfeitas Condições Como todas as outras Bom Vocês viram Que é um carro Muito bonito Um carro Muito bonito Mesmo E Bom de andar Muito bom de andar É isso que eu vou fazer Agora Então vamos dar uma volta Aqui agora Com o Daivu Héspero Do Everton Carro que tem Direção hidráulica Não é tão potente 110 cavalos Um número apenas Ok Lá para Para a época Para 1995 Tem cerca De 17 quilos De torque Também não é Lá muita coisa Mas São 17 quilos Em baixa rotação São números Bem Bem parecidos Com o do Do Vectra Então ele tem Uma condução Ele tem uma Dirigibilidade Muito parecida Com Do Vectra E ó É aquele carro Que Arranca muito bem Baixa Ó O câmbio é uma delícia A embreagem Como eu já disse Uma delícia A direção É um carro É um carro que Ele tem uma dirigibilidade De carro moderno A suspensão dele É macia É confortável Ó A seta que não está voltando Não sei porquê Mas ela Acho que não era do carro Isso não Mas eu já percebi Que toda vez que eu exterço A seta continua Piscando Vou pegar aqui uma lombada Olha como ele é Como ele vai bem Ela é confortável Bem confortável E puxa bem Por ter um coeficiente aerodinâmico Muito bom Ele acaba tendo Uma velocidade máxima Também muito boa Mesmo não tendo Um motor muito forte E também Acaba se repercutindo Num bom consumo De combustível Ele é um carro Que tranquilamente Vai fazer seus 12 13 Talvez 14 Na estrada Vale lembrar Que ele é só gasolina Não dá para puxar bem É o típico O tipo Chevrolet Dos anos 90 Toda vez que eu pego Um Vectra Um Monza Eu acho muito gostoso De guiar São carros Bem prazerosos De se guiar E é isso aí Gostaram do vídeo Gostaram do carro Gostaram do test drive Então por favor Não se esqueça De deixar o seu like Clique aí no Gostei que ajuda bastante Na divulgação Do vídeo Grande abraço aí Pra todos vocês E até a próxima